Maranata Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é Parte 3 É, parte 3 da surpresa Gente, terceiro dia da nossa mini série Ou da nossa mini websérie 21 laços de fita E hoje a gente vai começar esse vídeo um pouquinho diferente Porque estamos aqui com a gata Com a aniversariante do mês E hoje nós simplesmente Vamos ir buscar a surpresa dela Com ela Só que tipo assim, ela não faz a mínima ideia do que é a surpresa E do que, aonde a gente vai O que a gente vai buscar Mas eu sei que eu tô mais ansiosa do que ela todos os dias E hoje mais do que nunca Mas me diz, você gostou do peixinho ontem? Amei! Gente, ela não larga o peixe, ela quer dar comida pro peixe de 5, 5 minutos Aí a gente fala assim, não porque ele vai morrer Aí ela meio que entende Mas hoje, o que será que a gente vai buscar? Você tem algum palpite? Eu acho Fala alguma coisa Olha, eu acho que eu não Olha, eu já falei Eu já tô falando agora, então Ah tá, ela tá falando uma coisa Mas ela não sabe o que é Então ela tá só falando qualquer coisa É isso, vamos lá Acabamos de chegar No nosso endereço No nosso local de hoje Da surpresa Vem a sua gata Nossa, vocês viram que luz bonita que veio na minha cara desse momento? Lise É aqui, não é? Sim, mas o que que é isso? Hein, me diz, o que que é isso daqui? É um pet shop, não é? É E se eu te falasse que a gente ia comprar um animalzinho? Ai, tô falando que isso é de um hamster Você queria um hamster? Queria E se eu te falasse que eu vou te dar um hamster? Na verdade não é um hamster, é um esquilo Olha que fofo A lançamento da Lise é seu doutor de unido, né? Se eu percebi É O sonho da Lise é fiosológico, né? Vamos realizar até o dia 21 Fofo E qual corpinho é? Opa Você gostou, amor? Não Qual você mais gostou? Dois bebezinhos que estão bem aqui A mãe, ela tem medo, gente Aí faz assim com a mãozinha que ele vai andar na sua mão Põe a sua mãozinha aqui, ó Isso Põe a sua mãozinha Aí sabe o que eu falei que você ia andar? Você não vai andar não? Viu? Tá vendo? Ó Põe a mãozinha pra ele andar, ó Senão ele pula Tá vendo? Se deixar ele vai pular Ó Vamos ver se ele vai pular Ele é filhotinho Igual você Né? Só um filhotinho também Ai, que lindo Gente, a carinha Isso Pode Lise, qual a sensação de ter uma cachorra Um peixe E agora um esquilo Ai, que lindo Esses guias são muito fofinhos Ó, faz assim Vem, Bicinho Vem, Bicinho Vem, Bicinho Vamos com seus irmãos Vamos aí Ai, que bonitinho Gerbil Ó, põe a mãozinha assim É gerbil? É É nem um esquilo Esquilo da mongóia É legal Não, minha mãe tem medo Ah, e aí? Você ganhou um peixinho? Ganhei Ó, ficou doida Faz assim Ó Tá vendo? Gente É a mãe mais feminina, né? Gente A minha mãe é o Icai Ó, minha mãe Não Vocês estão piando esse negócio de... Lise, mostra Mostra o seu novo filho Ai, Lise Ele é menino ou menina? Michel Vê o que vai precisar Para ele que seja um mongó Então é... Vamos ver Lise, você agora é mãe de duas meninas e um menino Como você se sente? Mãe Tá A Lise tá quase tendo pro Guinness Book já Por ser a mãe mais nova já existente Pegamos também uma misturinha Que é o que ele come A serragem Que é essa palha aqui Para deixar Para ele ficar em cima E o bebedouro Gente, eu sou muito emocionada Oi, gente Eu não acredito nisso Eu já tive pinto Eu já tive cachorro No geral Eu já tive o que mais que eu já tive? Olha, sinceramente Agora, eu tenho Como é que chama isso? Esquilo Eu tenho um esquilo Vocês entendem isso? Eu tô muito decente Tô enojada 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 Eu vou ter um isológico E aí, Amanda? Gostou do sufrimento no terceiro dia? Eu vou ter um isológico Água Lógico E aí, Amanda? Gostou do sufrimento no terceiro dia? Eu vou ter um isológico Água Gente, e aí vai ter vídeo no canal Pique Ratatouille A mãe vai ficar do lado do peixinho Vamos colocar o esquilo na cabeça da Elissa Vamos mandar ela fazer o brigadeiro É isso A Elissa tá muito emocionada Meu Deus Esse vídeo a gente vai encerrar na cama da minha mãe com o rato Rato não, esquilo Sem preconceito Gente, a gente sabe que comida na tarefa, né? A minha mãe vai alimentar E vai trocar Vai ter que pegar ele pra trocar a parte Ah, vai morrer Ah, você errou E aí, Elissa? Ela vai cuidar E eu vou gravar tudo Mas a minha mãe vai pegar ele assim, ó Bem peludinho Aquele rabo dele pela minha trama E você vai trocar a dorragem dele Chegamos em casa e a Elissa vai fazer o quê? Dá para o meu A minha mãe vê a Elissa É mesmo? Sopar Elissa Sopar Elissa, chama a mãe pra te ajudar agora a montar Não, primeiro eu preciso pegar ele Coloca ele aqui em cima, ó Em casa, assim Docinha Que docinha, Elissa? O nome dele não é docinho? O nome dele vai ser docinho Não, vai ser não Não, você não consegue gravar o nome, beleza? Eu tô pelada Gente Oi, meu amor Mamãe vai cuidar bem de você Eu tô louca Não, Elissa, ela vai morder Gente Eu não tenho que fazer amizade Elissa, ela vai morder Você vai chorar Aqui, ó Quer segurar? Não Vou colocar ele ali dentro Isso Porque aí ele anda O tio falou Só quando ele quer, né? Que ele anda Ele tá com medo, tadinho Tá, vamos montar agora Mãe, você tem que ajudar a gente Mãe Mãe Você tem que ajudar a gente Ele é um animalzinho indefeso, mãe Para Gente, ó Vou montar aqui A casinha Ela tá pequena Mostra pra mãe, Elissa Não, o que? Não Mãe A mãe não vai querer Se ela é feleira 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 Gente, olha Eu vou colocar aqui E já volto Gente, olha Montei aqui Agora eu vou colocar A comidinha no potinho Quando eu ponho ele pra baixo Ele se sossega Mas quando eu ponho ele pra cima Ele não se sossega É um mix, olha Ai, que lindo 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 Gente, eu acho que ele nunca Seve tão feliz De estar em gaiola Na vida dele Aí, foi Olha que lindo Ai, que lindo Se prender, né Uma casinha de Sei lá o que é isso É Gente, a Manny Tá tentando gravar Eu sou a Camila de hoje Manny tá pegando perfeito, né gente Gente, montamos tudo certinho Pelo menos a gente acha E é isso Vamos finalizar esse vídeo aqui Um metro e meio de distância Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu Like, se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Segunda surpresa E terceira surpresa Ó, céus O que virá O que virá O que virá Tchau.